Salve galerinha! Todo mundo tranquilo, né? Bom, demorou muito, mas eu voltei. Quem gosta vai ficar feliz, quem não gosta não vai estar assistindo mesmo, então tá ótimo. Eu afasto um pouco do canal, por exemplo, porque eu tinha uns projetos próprios que eu tinha que realizar, porque eu tinha que estar trabalhando sobre eles, né? E isso não tava me deixando muito tempo livre pro canal. Inclusive, também não tinha espaço, né? Eu acabei mudando de onde eu morava, lá em Zaragoza, e agora eu tô aqui morando em Madrid. Tô numa casa nova, pode ver aqui o cenário é um pouco diferente. Eu pensei, inclusive, em não voltar, mas no final de semana eu acabei resolvendo voltar a fazer vídeo pra vocês. Eu vou mudar muito o formato do canal, tá? Eu quero fazer vídeos mais rápidos, eu não quero que os vídeos que eu faço sejam tão longos como eram. Mas sempre mantendo aquela explicação que eu costumava dar, profunda, legal, bonitinha, passo a passo, tá? Então, pode ficar tranquilo que vocês vão ter problema com relação a isso, isso não vai mudar. Mas o vídeo vai ser muito mais rápido, mais corridinho assim, tá? Quem sentiu falta de mim aí pode ficar tranquilo que eu tô voltando. Como eu tô agora trabalhando num outro emprego, eu não sei como é que vai ser a questão... Quantos vídeos eu vou fazer por semana, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer dois vídeos por semana como eu fazia antigamente. Nem se eu vou conseguir fazer um vídeo completo inteiro por semana, bonitinho e tudo mais. Eu quero manter a qualidade. Esse novo formato vai demorar um tempo até eu acostumar a gravar com ele. Então, pode ser muito provável que eu tenha que regravar vários vídeos, porque na hora de editar eu vejo que não era o que eu queria. Eu acho que vocês vão gostar, vão ser os mais rápidos, né? Eu espero que a qualidade melhore, melhore muito, porque agora a câmera vai estar, teoricamente, sempre em um lugar fixo. Eu sou mais ou menos sempre no mesmo lugar, o microfone vai ser melhor. Eu vou isolar esse quarto acusticamente, ou melhorar pelo menos o eco dele. Eu já fiz algumas coisas pra melhorar. Atrás da câmera aqui tem um painel pra absorver esse som, né? Usando a minha voz pra não ficar dando eco nas paredes. Mais pouca corrente melhora isso aí. Então, eu espero que a qualidade melhore bastante dos vídeos que eu paro em relação ao audiovisual. Que o conteúdo vai mudar, eu espero que vocês gostem também. Eu acho que vocês vão gostar, porque vai ser a mesma qualidade, só que mais rápido, como eu já disse. E é isso aí. Esse é o novo canal aí do Garcia Explica, o nosso novo local de gravar. Deixa eu ver se eu consigo focar lá atrás pra vocês verem mais ou menos. Ali atrás nós temos o nosso servidor, né? E o nosso boteador. Deixa eu ver o negócio um pouquinho. Aqui, por um momento que eu tô olhando, eu tenho a câmera e o meu computador, o meu notebook, né? Vou botar um pouco na minha cara de novo. E, pros dois lados meus aqui, eu tenho mesas pra gente poder trabalhar. Então, já pode trabalhar com Arduino, com Raspberry Pi, com mais tranquilidade. Os vídeos melhores, mais longos, né? Que tenham uma sequência mais vendefinha, mais bonitinha. E eu espero que vocês estejam oferecendo ao voltado. Espero que vocês estejam no formato do canal. Esse vídeo foi bem rápido e eu quero que sejam todos mais rápidos assim. Eu vou dar uma vistazinha aqui do escritório pra vocês. E é isso aí, galerinha. Então tá aí, galerinha. Essa ventiladorzinha logo sai, que eu me eximei quando acabou o verão. Aqui tá o nosso computador com a câmera, né? O nosso painel acústico. Aqui é uma mesa pra gente poder trabalhar. Como eu disse, aqui do lado a gente tem a outra mesa pra trabalhar. Então tá aí bonitinho. Um armário pra tranqueira. E ele é o nosso grande servidor, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.